Bora, bora rapaz, vai começar um outro vídeo de top aí, já tá no atuar já Já vou enriquecer a pipinha aqui Já vou enriquecer aqui, ó, então deixa um like aí pra você ir Já tá no atuar já Outro vídeo eu ganhei de 2x0 esse patinho Aí eu vou enriquecer aqui, ó Eu vou fazer o teste, não sei se você sabe, ó, tá maneiro, tá vendo? Então acompanha até o pulmão aí, vamos ver quem ganha Esse aí é o Breno, né? Cadê a ponta da linha? Eu vou torar aqui, ó, tá amarrado, hein? Eita, tá ameaçando, hein? Tá ficando aqui na minha cabeça Vamos lá, eu erguei, ó, esse acerto aqui tá bom, hein? Se não rodar, que é a biota maneira Ah, não, tá boa Tá boa, vamos ver se eu corto ou tamo relo, hein? X1 de pipa aqui, hein? No morro E daí a gente pode vir, ó, por baixo, por cima Ah, não é que ele vai entrar, não arrancamos pra cima, não A gente vai por baixo mesmo, velho Vai ser enterrada Ah, estancou, estancou Estancou, será? Vou tentar pegar lá, hein, rapaz Se ele tá pra pegar Não pega não, vai cair longe Vai pegar balão, rapaz Deixa pra lá, hein? Vai cair longe, só o Ronaldo vai ser Quem for, quem... Quem for ali de tardezinha vai pegar os menores Subiu outro Da onde? A minha estancou A minha estancou, tudo cortou Vamos ver aí, não é, Pedro? Será que eu tomei ela ou estancou? Sei não, hein, rapaz? Sei não, hein? Tá subindo outro aqui, rapaz Hoje já começou assim, cheio de emoção, hein? Subiu outro aqui E essa daqui, rapaz Vou fazer o estirante dela rapidinho Apenas como eu falei, o estirante de uma raia freschinha, tropa Tutorial aqui Vou pegar um palitozinho aqui Tutorial, rapaz Deixar a freschinha aqui Falei o estirante aqui E vou tá subindo bem, já tá no alto já Até por esse saquinho aqui Que você pode tá meio fraquinho, tropa Faz o escurinho aqui, ó Faz a mão em quatro dedos aqui Pega uma linha aí Vamos achar uma linha aqui Essa linha aqui Tá aqui, ó De primeira É um palito de estirante aqui Aí é um cabrinho na hora aqui Pra quem não sabe fazer estirante de raia freschinha Aprenda aí, ó Tem muita gente que não sabe fazer, né? Então esse vídeo aqui é pra você que não sabe ainda É fácil pra quem sabe fazer, mas pra quem não sabe Amarra aqui nesse aí buraquinho que você fez aqui, ó Pegando entre o saque e a fibra Dá um nó segura aí Quanto já você quiser Até você achar Dá um nó aqui na rabeta Bota até onde você quer Bota até aqui, ó Bota aqui pra não ficar muito treme-treme Dá um nó seguro Tá feito a estirante Só botar rabiola aí Não bata, hein? Já botar nem pouquinho a rabiola O vento tá forte, hein? O vento é forte O vento forte assim é bom pra soltar a raia freschinha mesmo, hein? Tá rabiola bem... Acaba bem pesadão, né? Só amarrar já era Essa aqui tá boa, acho Amarrar aqui a ponta da linha Vamos acertar a ponta da linha, ó Chega pra engrar tudo aqui agora, mano Poxa... Tem a copa, velho? Tem a copa, velho de branca Pra amarrar aqui, rapazes, no cabrecho Já era... Já era... Aqui que o que eu vou fazer aqui é a outra do primeiro vídeo Vou tirar umas duas fitinhas aqui, rapaz Agora dá certo... Agora ficou melhor A chave ainda tá pesada, né, tropa? Tá pesada, rapiola Mas tá boa, rapi Agora tá um pouco pesada, mas tá boa Tem que tirar mais um pedaço, eu acho, né, rapi A gente tá subindo aqui do lado aqui... O primeiro eu acho que estourou minha linha Não sei se ele me cortou mesmo Vamos lá, minha tá no alto, acho que ela vai subir, hein Bora, meu filho Bora lá A gente tá indo por baixo aqui, rapaz Já vou afundar já Tá na mão mesmo, velho Vai vir na mão, velho Ixi, meu irmão Sim, filho Se quiser tomar a cortar na minha linha, pura mesmo A gente já viu que não pegou Covarde Vai vir na mão mesmo, por causa do quê? Vai vir na mão, velho Vai vir na mão, velho Ah, estacou a minha aqui, ó Estacou na mão aqui Aí levou a tua, velho Caraca, velho Pega assim, mas pega balão Estourou a minha, rapaz, aqui, ó Recuperei Caraca, na hora que eu ia dar um afundado pra baixo, meu irmão Que tu tinha folga da linha É assim Recuperei aqui, ó, rapaz Estourou na minha mão na hora que eu fui dar um arrancão Aqui, ó Ela sai chapando da linha, meu irmão Estourou na minha mão, rapaz Na hora que eu fui dar um arrancão Ali é a ponta da linha, velho E a batu da tua, cê, tá? Ó E a batu da tua, cê, tá? Ó Terminei a folha Mala, já Ó, vê se vinha, engalhou minha raviola Vamos tirar um relo na linha, mesmo Um relo legal, né? Vou tá estancando Que? Abre o x por baixo, já tu vê Minha folha, já tô dizendo Já vou rodar Melirrapana Na mão, na mão, velho Toma, tá Eu ainda ia voar Tomar relo, não sei como eu cortei, não Não sei como é que eu não tomei relo, né? Porque ia pegar na minha linha pura aqui, ó Eu tô aqui Vai, só tá esquentando já Tá esquentando já Tá esquentando já